Música Aqui em Cametá, a Secretaria de Obras teve que abrir uma vala para escoar a água presa nas ruas do bairro Castanhal e órgãos do município, junto com a Defesa Civil, estão fazendo visita às famílias lá do bairro. A nossa equipe está na rua Santo Antônio, no bairro Castanhal, acompanhando agora o processo da Secretaria de Obras, da Prefeitura Municipal e das secretarias envolvidas para amenizar a situação das pessoas, das famílias atingidas pela enchente da forte chuva. Olha essa casa aqui como ficou, não essa casa, mas também como a maioria das ruas aqui do bairro do Castanhal também, ficaram totalmente alagadas e essa água, sem ter para onde escoar, ficou empoçada. A casa aqui do Macapá está totalmente no fundo. Eu vou conversar com ele porque ele teve que sair da casa com a sua família, porque não teve condições nenhumas, não tem na realidade de ficar aí. Olha, infelizmente, a primeira não é a segunda, essa já é a terceira chuva, só que essa daqui foi uma das maiores. Então o que aconteceu? Tivemos que sair porque praticamente foi quase perca total. A água está tão empoçada porque ela não tem para onde escoar, infelizmente. O nosso asfalto é bonito, só que a infraestrutura deles, falta de saneamento e esgoto, que aconteceu isso daqui, e leva não só eu, mas várias famílias para o fundo. A gente está pedindo encarecidamente que façam serviço, uma coisa para a gente ter dignidade e não precisar passar o que a gente está passando. Ter que abandonar nossas casas e estar pagando aluguel, uma dificuldade total dessa daqui. Bom, e como a gente está acompanhando também, a Defesa Civil está presente aqui no bairro do Castanhal, fazendo essa triagem das famílias atingidas pela enchente. Eu vou conversar com o Jair, que é o coordenador da Defesa Civil Municipal. Jair, a gente vê que a situação é bastante lamentável das famílias que foram atingidas pela água da forte chuva, né? Mas como é que está sendo feito esse trabalho minucioso de vocês? O nosso trabalho aqui hoje é voltado para o atendimento às famílias atingidas, no sentido de fornecer, dar suporte a elas com cestas básicas, água potável, fazer levantamento das famílias atingidas para, se for o caso, fazer um remanejamento, né? Algumas famílias já foram, já estão numa situação de críticas, né? E a gente, como município aqui, a gente está trabalhando com todas as ferramentas para que sejam dado o melhor atendimento a essas famílias. Muitas até abandonaram suas casas. Já houve, sim, já temos desalojados, tá? E muitas famílias já saíram de suas residências, já foram para residências de parentes, de amigos, e outros permanecem em suas casas pelo motivo de não terem para onde ir, considerando que mesmo estando no fundo, eles estão nas suas residências. Então, dependendo da condição municipal, vai ser providenciado, sim, abrigo para essas famílias, porque não dá para ficar do jeito que está, tá? Se o município não tiver condição, o Estado tem que dar conta dessa situação. As máquinas já estão aqui na travessa, na rua Santo Antônio, no bairro Castanhal, para fazer os trabalhos para, pelo menos, amenizar a vida dos moradores daqui. A situação que eles estão vivendo, né? Secretário Fernando Camarinho, que é o secretário de obras, a gente vê a complexidade que a chuva causou na vida desses moradores, mas aí também a gestão, a Secretaria de Obras está vendo o que pode também fazer, conversando com os moradores para amenizar essa situação, né? É, falta fazer a calçada, né? A empresa que veio fazer aqui não concluiu o serviço ainda, não foi feita a calçada. E para amenizar a situação, nós estamos quebrando aqui esse meio fio aqui para ver se drena essa água dessa rua aqui ao lado e essas casas que estão todas cheias. E aqui tem a São Benedito logo aqui atrás, que está numa bacia, vai ver se puxa aqui pelos quintais para tirar essa água. Aqui atrás tem um residencial também, aqui que era do menino Tavares aqui atrás. E está todo novo, estão... Sitencial Esperança. Esperança, está cheio também, a gente vai ver se tira também essa água aqui. Secretário, além do bairro Castanhal, também tem as problemáticas de outros bairros, né? Como é que a Secretaria está trabalhando também? A gente está com 12 equipes. A gente está com 12 equipes no bairro fazendo limpeza de bueiros, limpando, né? Renovando de novo as valas, né? Para amenizar o sofrimento. Mas a gente aproveita, Zenildo, a audiência do programa para pedir o apoio também da população que colabore, né? Procure jogar em túnel, comunique à Secretaria, porque a gente vai retirar, porque é o caroço de açaí, a gente faz a retirada diariamente, né? O entulho também, mas com programação. A gente programar para não jogar na rua, para não ir para as valas, né? Porque senão a situação vai ficar muito difícil. A gente pede o apoio da população cametaense que nos ajude nessa hora. É questão ambiental também, é muito importante. Secretário, tem um trecho na rua 24 de outubro, no bairro São Benedito, ali próximo ao novo terminal hidroviário, que também foi no fundo. Ontem a gente acompanhou a situação dos moradores, eles disseram que nunca tinha acontecido lá. E eles também disseram que é por conta do esgoto ali, ou está entupido, ou do esgoto que foi tirado ali. Como é que está a situação deles? É bem ao lado, lá do terminal hidroviário, onde era uma fábrica de gelo. Passa a tubulação que vai cair lá no rio, simplesmente caiu uma placa de concreto em cima da tubulação e que ficou impedido a passagem da água. Mas hoje a gente está lá, é grande a placa que caiu mesmo, daquela antiga fábrica de gelo que caiu lá. Uma equipe lá também. Uma equipe, hoje de manhã já, nós detectamos, nós pensamos que era aqui na caixa, não era na caixa. Vamos ver, vamos ver lá embaixo, aí um morador de lá falou, olha, eu vi um barulho muito grande. Quando nós fomos ver, era uma placa de concreto que tinha caído na boca do esgoto. Aí nós tiramos, retiramos, aí está... Vamos normalizar a situação. Olha, o Estado realmente é de alerta vermelho devido vários locais de alagamento. São muitos os transtornos e os riscos, inclusive, de doença, provocados pela forte chuva na madrugada do último domingo. E como foi falado aí na reportagem, uma força-tarefa entre vários órgãos do município já está sendo mobilizada junto ao governo do Estado para que as coisas possam voltar ao normal, principalmente a vida dos moradores que mais foram afetados. E ainda de acordo com o secretário de obras, a prefeitura aguarda um posicionamento da empresa responsável pelos serviços de asfaltamento aqui em Cametá. A questão sobre o nivelamento das ruas no bairro do Castanhal, questão que não foram feitas de forma correta, segundo o próprio secretário, para poder receber o asfalto. É outra problemática que, infelizmente, esses moradores estão enfrentando neste momento.